Eles tem que deslizar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O rap raiz você não pode tremer ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh, 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 uh Vê esse H, vou te gastar porque eu sei que você é calvo Eu tô cantando o rap, agora no rap eu salvo Você pode ser cria, mas não, não sou calvão De um lado a passarela da estação E o outro entrada de saqueirão Tô fazendo viva e é só pra gastar Tô fazendo de freestyle e de fase não vai passar Se você deixar o cabelo crescer, meu amigo Você vai ter logo o degradê invertido Tô nem ligando pra sua opinião O hip hop trabalha com a inclusão E da sua gastação nunca mais vou ser refém Se você não sabe, Tupac era também O hip hop trabalha com a inclusão O hip hop trabalha com a inclusão Quando eu te bater no momento é um band-aid na sua alma pra curar seu sofrimento Eu tô entendendo isso que você quer dizer Que eu parceiro eu posso até confirmar com você Então no final você sabe, você vai seguir no Instagram Eu tô dentro do mercado e tô seguindo os caras são quem são os meus Aê Cala a sua boca, não tem atitude Não tem fã, mas você vai apanhar perante esse clube Se você não sabe, não tem o conceito Parece que o John Lemos hoje toma um tiro no meio do peito O leite tá agindo Cê tá ligado, arte da periferia É maluco, tá ligado Que agora não fumou maconha Se não saca pra fora a festa, só passa vergonha Cala a boca, parceiro, sem simpatia Eu não fumo maconha Resolvi fazer poesia Porque eu honro a periferia Cê fumo um baseado Eu fumei Biblioteca de Alexandria O que é isso? O que é isso? Calma, calma Muito barulho que esse clube O que é isso? Vamos dar uma atenção É boninho E aí boninho, tô vendo vocês aí Fica de boninho no bactinante É, curando de rima, certo? Barulho pra quem gostou da cima de gel E aí E aí E aí E aí E aí Barulho pra quem gostou da cima de gel E aí 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 Tá acompanhando nós Tá acompanhando nós Tomou mensagem Aguê na voz Mas aí Fica tranquilo que Tudo que vai Boa Quem terminou Começa Então chamos MC pra fazer aquele Boa 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 Bebo Boa 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 Vai ficar no IML, com isso nessa batalha, hoje vai ser o seu fim Só careca, gente ri, aqui no tempo Shaolin E isso você vai perder, pode ter, você vai cair Mano, eu vou te ensinar a função de MC Sabe o porquê agora? Você vai dar um vexame Nada vai segurar a pancada do Didani Fazer o rap, somos até um não ser a mesa Tira o boné e fala pra nojar, caça a gravidade em quantos meses Vai, maluco, você tá ligado em que eu vou falar E na batalha, você sabe que você não vai passar Beleza é falando a pista que é o Didani Fazer, só fazendo freestyle, espero que ame Porque eu faço freestyle, mano, agora é o prologo independente de Zidani E vou cá, porque eu jogo Cara, bota, bota, sua, aqui tá na batida Minha cabeça tá gravida, minha mente gera vida Você espere, eu gero em vida, mas hoje você vai morrer Tá ligado, parceiro, que eu faço o IML na fé Então eu vou fazendo o IML, você vai ficar gambé Porque no final você sabe no semblante A sua mente ela gera vida, seu sonho é ser gestante Cala a bola por isso, agora você vai perder Por isso agora, mano, você vai se fuder Sabe por que? Deixa eu te falar Eu não sou campeã, que tal? Então que ela te bota o Igor Campa Vem lá atrás do parceiro, mas não se arrebenta Sua mãe te jogou fora e ficou cuidando da placenta Vai em barro, tá ligado, é desse jeito Tô fazendo pintar e agora é máximo respeito Sabe por que, meu parceiro? Agora cê toma pancada Realmente por doidão do meu mente tá abusada Por isso agora, aqui eu sou maduro Só um menino ingênuo mesmo sendo prematuro Você quer dizer que eu tô te batendo Sabe que agora cê vai perder Por que no final cê sabe que cê vai perder Um menino, você é prematuro na frente Virou girino Certo, certo, vocês escutaram as rimas Rapidinho rastei Rapidinho rastei Que gostou das rimas de CH Diferentemente o maruja que gostou das rimas de GNR De CH para o nosso trabalho A melhor e para o GNR também, melhor representante Aê, aê, aê Vocês escutaram?